Eu não posso aceitar Mas na minha cabeça desejo viver a seu lado Por favor eu peço que atenda esse meu chamado Só mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Seu jeito de olhar me domina Sua pele com a minha combina Vivemos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Mais e mais nos amamos Mais e mais nos amamos Mais e mais nos amamos E aí